E aí galera, deixa o like, se inscreve no canal, hoje nós estamos na cidade de Iguatu, Ceará. Tchau, tchau. Vamos mostrar um pouquinho aqui do centro da cidade aqui, o movimento aqui da cidade. E aí 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 Esse foi mais um vídeo aqui na cidade de Iguatú, Ceará, vamos que vamos, é isso aí galera. Cidade de Iguatú é uma cidade bonita. Cidade de Iguatú é uma cidade bonita. Cidade de Iguatú é uma cidade bonita. É isso aí galera, vamos sinalizar o vídeo por aqui, vamos que vamos, mais uma cidade.